meu Instagram é Brita Medo YouTube, tchau tchau pessoal fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui no nosso daily vlog aqui é um canal de vídeos diários, dunas, valeu pessoal, estou falando aqui no iPhone ainda enfim galera, dunas, passeios, viagens, quis fazer um efeito aqui no iPhone né temos um Renegade Longitude Diesel 2020, um S10 High Country 2017, 28 mil quilômetros o Renegade aqui tem 48,319, aqui no canal temos Motovlog, trilha, ralei, manutenção, preço de revisão, câmeras rolê de noite, dirigindo, tem tudo né, temos uma Honda Biz, vamos lá hoje a gente vai testar aqui a GoPro, no estabilizador que eu coloquei aqui estabilizador original dela, cara realmente a GoPro, que delícia viu cara, apagou a tela pequenininha, não está no meio do para-brisa, ela fica toda arrepiada, é uma delícia viu Deus quiser ela vai se melhorar também, igual o Samsung né, a GoPro precisa de um botão de pausar o vídeo precisa de temperatura, aguentar mais um pouco por mim podia tirar essa prova d'água e deixar um, um respiro né, para a POB devia ter as duas versões né, tem gente que filma muito vídeo aquático tal, jet ski né devia ter uma, uma tampinha para abrir e respirar, ou duas versões né, uma prova d'água e outra não vou pegar ali até aquele postozinho, olha uma Kombi ali, dá um toque na tela, acende ó Kombizinha bem novinha, eu acho linda aquela Kombi que tem aquelas duas luzes no teto, aquela luz vigia acho linda viu, D20, F4000, quero dar uma pausa aqui ó, pronto né, tem gente que sabe editar, sabe tirar altos efeitos né, tem um canal aí que eu sigo também, vocês sabem que eu assisto tudo né, aí eu quero dar um espirra agora, podia dar pausa aqui na câmera, aí vai podia dar pausa né, e dar play novamente, não sei se é mochila cheia né, ele fala muito de GoPro, eu assisti só uns 3 vídeos, tive paciência para mexer em GoPro não eu não posso, não posso tá fazendo essas edições todas aqui né, é 3 vídeos por dia, todo dia 11 horas, 18 horas e 23 horas colocaram o semáforo aí, acho que tem mais de 1 mês já, 2 meses, ainda não acenderam ele aquele lava jato lá, nunca mais vinha aqui, é um amigo meu ali, prêmio do Hélito, falar em Hélito né, acrescentando os 3 vídeos que eu fiz sobre África Twin né, eu falei das telãs, falei como é difícil vender os carros, outra coisa que eu queria acrescentar né, tanto que eu ajudo viu, quero me ligar meia noite, venha me desatolar aqui me arruma um pneu, vem aqui, vem tudo pessoal, e aí pra gente vender uma coisa ou precisar de alguém disse que vai e arranha e volta, foi aqui ó, eu comi a pizza lá na frente é o ginásio, à esquerda é o Pinheiro, vocês já sabem né, direto à direita Climério e Edvaldo bebi muito aqui nesse barzinho pessoal ó cara da Trailblaze e da S10 Executiva olha, eu parava de ré aqui pessoal, nossa senhora, faz tempo que eu não entro nem aqui tome som viu eu tenho uma foto da Trailblaze nessa árvore também, era bem fininha pessoal eu não sei se eu acho aqui ao vivo pra vocês a GoPro também não pega né, qualquer coisa na edição vou tentar procurar na edição de vídeo agora aí, eu parava o carro aqui de ré com som e tome tome forró não sei se o valeta ginásio é só uma voltinha pra testar a GoPro pessoal, aqui já tá pequeno estamos melhorando aí os vídeos, cada dia tentando criar né espero que gostem, comentem rapaz JP Garagem VIP sumiu rapaz todo dia ele tava, oi tô assistindo o vídeo, tô rindo muito igual César Gomes César também sumiu um pouquinho aí o ginásio coberto vou voltar agora César só namorando né tem vezes que tá nas clínicas alguém da família doente, não sei agora o áudio da GoPro é mais abafado né por outro lado é muito bom pra vento tem uma função aqui que bota automático redução ó o disco olha aí nossa vai tá ruim de dinheiro deu vontade de perguntar segunda-feira quanto a essas partilhas ainda não botei a fita 3M na placa não pintei o portão ainda pra pagar aquele número portão da Lava Jato a range é muito bonita a range vão vir tudo bonito né chegou o ciclo de 10 anos Nova Amarok S10 Hilux Tatual mas já vão fazer outra tá aí aquela oficina lá ó que eu gosto de vou vir aqui olhar o freio tinha um rapazinho com a moto aí toda ó acho que eles não tem preço não bora perguntar quanto é tinha um rapazinho aqui com a moto toda tá aí o rapaz é segunda-feira pessoal hoje é sábado 6 horas da noite tão trabalhando ainda o feijão novo tá bonito viu com aquele dente do leão esse daí Deus me livre que eu molhei lá e queimei eu tava sem conta livrinho pareceu 1.600 aí desse dessa dessa desgrama nem molhei tão tão em cima não sei se o Marcelo guarda aqui a Tau Pic ou é na casa dele aqui é a cooperativa né que antes era o rapaz que alinhava pneu aquele que colocou 40 libras no Celta que vocês criticaram um pouco ele tá ele tá agora lá na saída pra trás ali pela como se fosse pra terra do doutor 1km só e aí galera estável a GoPro gostaram lembrando que tá 6 horas da noite já né o Salsam de 3 horas é a melhor hora de gravar pras câmeras né vídeo todo de 11 horas 18 horas 23 horas meu Instagram é britoalmeira youtube vou finalizar aqui nesse placa o jazeiro do norte Iguatu que chamou bem e a do Carmo deixa eu tirar a GoPro daqui já que eu vou finalizar a do Carmo tá bem aqui pessoal minha avó minha tia não sei se é a GoPro da Zoom a dificuldade que é pra tirar pra tirar ela daqui ó aqui que é o parafusinho eu vou ver se eu aprendo como é que usa aquele um pezinho que tem aqui não tem zoom né mas se você estiver vendo uma marronzinha ali xadrez tá ali ó minha avó minha tia do carro que desatenha viu as tem ó dois anos e três meses dia 4 nossa senhora que vou nem lembrar viu pessoal foi aqui ó não podia nem encostar nem teve velório nem nada nem missa de sétimo dia ai ai eu tava eu tava nos braços aqui viu da encrenca Juan Bombaião né eita a GoPro tá quente enfim galera valeu terminamos aqui o vídeo meio triste a GoPro tá de cabeça pra baixo será que ela lê automaticamente ou eu vou ter que ir lá na GoPro não no MacBook um abraço pessoal valeu meus amigos tchau tchau inho tchau tchau Obrigado.